Eu vou fazer isso aí deles, que eu vou fazer isso aí deles que vocês gostam Nesse companhia popular do Laranjeiras, que é uma coisa espetacular Vamos assim, ó Onde casa, onde mora, onde casa, onde mora Mãe na verdade é, Mãe na verdade é, é Mãe na verdade é, Mãe na verdade é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL